No programa Saiba Mais, desta semana a gente vai tratar sobre a lei que regula o reconhecimento de paternidade e sobre o assunto eu vou conversar agora com o doutor Ricardo Chimente, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça e um dos coordenadores do programa Pai Presente. Doutor Ricardo, o que dispõe a lei 8.560 de 29 de dezembro de 1992? Essa lei estabelece que naquela hipótese em que uma criança é registrada sem a exposição do nome do pai, que o registrador, registrador civil, indague da mãe se ela tem como informar o nome desse pai. E nessa hipótese, o registrador deve encaminhar o expediente para o juiz responsável pela sua região, juiz da sua comarca, a fim de que o juiz chame a mãe, chame o suposto pai e indague desse suposto pai se ele reconhece a paternidade da criança. Havendo o reconhecimento, isso é formalizado ali perante o juiz, passa a constar do registro e consequentemente passa a constar o nome da mãe e também do pai da certidão de nascimento. A inclusão do nome do pai na certidão de nascimento da criança assim que ela nasce é obrigatória? Não é um dado obrigatório, a criança muitas vezes é registrada somente em nome da mãe. Temos aí informações de que há mais de 5 milhões de pessoas no Brasil nessa situação e a lei 8.560 visa justamente estimular que se busque o conhecimento de quem é o pai, seja para o conforto existencial da criança, seja por razões sucessórias, por razões patrimoniais. Em que consiste o reconhecimento de paternidade tardio? O procedimento é gratuito? O procedimento é gratuito. O reconhecimento de paternidade tardio consiste ou nessa iniciativa da mãe de declinar, de apresentar o nome do suposto pai para que esse chamamento pelo juízo seja feito ou pelo próprio comparecimento do pai perante um cartório de registro civil, hoje regulamentado pelo provimento 16 da Corregedoria Nacional de Justiça, no qual esse pai declina a sua responsabilidade, a sua paternidade sobre aquela criança, sobre aquela pessoa. O que é a investigação de paternidade e como ela é feita? Quando não há um reconhecimento nessa fase que nós chamamos de investigação oficiosa, quando não há um reconhecimento voluntário, é possível por meio do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mesmo por meio da advocacia particular, que se ingresse com uma ação de investigação de paternidade. Há um chamamento do suposto pai, durante essa ação é comum que se realize um exame de DNA e ao final dessa ação, se reconhecida paternidade pelo juiz e não espontaneamente pelo pai ou mesmo se no curso da ação houver um reconhecimento voluntário do pai, é feita a verbação do nome desse pai no registro da criança. Chamamos de investigação de paternidade a própria ação judicial que tem a finalidade de que esse reconhecimento seja estabelecido por meio do juízo. Em uma investigação de paternidade, o homem apontado pela mãe ou o filho como suposto pai é obrigado a realizar o exame de DNA? Ele não é obrigado a realizar o exame de DNA, mas a jurisprudência foi evoluindo. Em primeiro lugar, editou-se uma súmula do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que aquele pai que se recusa a fazer o exame, ele é presumidamente o pai da criança. Julga-se em regra a ação contra aquele que se recusa a fazer o exame. Isso acabou sendo integrado recentemente, há poucos anos, ao texto da Lei nº 8.560, de forma que se tem uma presunção legal de paternidade contra aquele que se recusa a fazer o exame de DNA. O que é a presunção de paternidade? Nós temos no direito as presunções que são relativas e as presunções que são absolutas. Uma presunção, normalmente, ela inverte o ônus da prova e, a partir dali, cabe à pessoa que está sendo acusada de alguma coisa provar que não é o responsável por aquela conduta que lhe está sendo imputada. Na presunção absoluta, nós temos uma decorrência direta da lei e essa presunção, ela não admite contestação. O que a súmula do Superior Tribunal de Justiça e a atual redação da Lei nº 8.560 estabelecem é um mecanismo para evitarmos aquela recusa irresponsável daquele que tem a suspeita, mas por alguma razão não quer assumir a geração daquela criança. Então, essa presunção reforçou muito a responsabilização dos pais que se recusavam a fazer o exame de paternidade. Uma pessoa com mais de 18 anos que não possui o nome do pai na certidão de nascimento pode dar entrada em uma investigação de paternidade? Pode, sim. Mesmo a pessoa maior de 18 anos pode ingressar em juízo buscando o reconhecimento da sua paternidade. Deve, naturalmente, indicar aquele que supostamente é seu pai, os meios de prova que pretende produzir, mas em qualquer idade é possível, sim, a um interessado buscar o reconhecimento. E muitas vezes essa ação é promovida até mesmo contra os próprios sucessores de uma pessoa já falecida e que supostamente era pai daquele requerente. Quando a paternidade é reconhecida, mesmo que tardiamente, quais os direitos, por lei, passam a ser garantidos ao filho? Esse filho se torna sucessor daquele pai. Esse filho, ele, conforme a idade, passa a ter direito à pensão alimentícia e diversos outros direitos de natureza patrimonial. Além disso, tem direito à inserção do nome do pai no seu registro. Agora, sabemos que muitas vezes as pessoas que procuram esses procedimentos reorganizados pela Corregedoria Nacional de Justiça são pessoas bastante simples e que, na verdade, buscam ali um reconhecimento afetivo e não um bem patrimonial. De qualquer forma, além do reconhecimento de direito, com a sua documentação que passa a consignar no nome do pai, essa pessoa tem, sim, direito à pensão e se torna um herdeiro daquela pessoa apontada como sendo seu pai. O que mudou com os provimentos 12 e 16 da Corregedoria do CNJ? Durante as diversas inspeções que realizamos nos cartórios de registro civil e também nas varas de registro público sobre a infância e juventude, nós percebemos que houve algumas dificuldades no cumprimento da Lei nº 8.560 e que muitas mães, muitos pais, não foram chamados para esclarecer essa situação. O provimento 12, ele permitiu uma distribuição para todos os tribunais do país, comarca por comarca, município por município, no nome da criança, esse endereço dessa criança, para que a mãe pudesse ser chamada a reconhecer ou a indicar a paternidade e o pai pudesse ser chamado a reconhecer aquele filho. O provimento 16, ele facilita toda a tramitação e permite que uma mãe que esteja morando, por exemplo, hoje em Fortaleza, que teve o filho registrado no estado de São Paulo, que ela lá de Fortaleza ou lá em Fortaleza procure um registrador civil, aponte quem é o suposto pai e por meio desse registrador civil de Fortaleza, sem nenhum ônus, nós teremos toda uma tramitação, esse pai será buscado no seu endereço em São Paulo e esse reconhecimento, se efetivado, vai passar a constar o registro da criança e da sua sede ao nascimento. O provimento 16, além de facilitar esse acesso da mãe, um acesso direto, repito, a qualquer registrador civil do país e não necessariamente naquele onde a criança foi registrada, o provimento 16, na sua segunda parte, também permite que o pai que queira reconhecer o seu filho, a exemplo de um projeto chamado Pai Herói, que está sendo muito bem desenvolvido no estado de Pernambuco, que esse pai também procure o registrador civil mais próximo do seu endereço e por meio desse registrador civil ele faz reconhecimento do filho que reside naquele mesmo estado ou do filho que reside em outro estado, em outra localidade. É uma facilitação muito grande, desonerando deslocamentos das pessoas que querem reconhecer o filho ou que querem que o filho seja reconhecido. É possível resolver a questão sem iniciar um processo na justiça? É possível sim. A lei 8.560 de 92, quando ela estabelece essa investigação oficiosa, ela permite que a pessoa se dirija diretamente ao registrador sem a necessidade da assistência de um advogado, que sempre é útil, mas nesse caso não é indispensável, a pessoa pode se dirigir diretamente ao cartório. E a partir desse comparecimento se desencadeia todo um procedimento que não exige a participação propriamente do juiz naquela sua atividade puramente jurisdicional. É um procedimento oficioso e que não exige, inclusive, em diversos casos, participação do advogado ou mesmo do Ministério Público, salvo quando houver uma suspeita de dúvida, de uma razão mais relevante que justifique a intervenção desses órgãos. O que é o subregistro? O subregistro é uma hipótese em que a pessoa não é registrada em nome de ninguém, nem da mãe, nem do pai, até o terceiro mês do ano seguinte ao do seu nascimento. Então, a pessoa que nasce agora em 2012 e que não é registrada até março de 2013, ela entra nos índices de subregistro. Nós tínhamos índices muito elevados que superavam a 40% da população em determinados estados do país e graças a um trabalho conjunto da Corregedoria Nacional do CNJ e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República conseguimos uma redução significativa no número de pessoas que não possuíam qualquer registro de nascimento, sem nome do pai, sem nome da mãe, sem uma existência definida. Onde está previsto o subregistro? O subregistro, ele decorre de trabalhos feitos, inclusive com base no Provimento 13 da Corregedoria Nacional de Justiça e na própria Lei de Registros Públicos, que é uma lei de 73, é a Lei 6.015 de 1973.